Aconteceu a cerimônia de posse da nova gestão 2018.2 do Clube de Mães e do novo Mestre Conselheiro da Ordem de Molei. O evento aconteceu na Maçonaria do Engenho em Pedreiras e contou com a presença de diversas autoridades, parentes e simpatizantes dos jovens cavaleiros que buscam fazer o melhor por nossa sociedade. O grande Mestre Estadual da Ordem de Molei marcou presença e deixou seu recado, bem como outros membros que expressaram sua felicidade em participar daquele momento. A satisfação é grande, pois o trabalho que é desenvolvido aqui em Pedreiras é também desenvolvido em todo o Brasil e também em vários países do mundo. A Ordem de Molei hoje só no Brasil conta com mais de 80 mil membros filiados. E esse trabalho que a gente faz, baseado em virtudes, que são o nosso método de ensino como meio de transformação da sociedade, é um trabalho muito satisfatório e que a gente tem muita fé que vai ser o instrumento de melhoria das nossas relações fora da maçonaria. Uma felicidade muito grande para mim, que sou membro fundador deste capítulo já há quatro anos, que viemos fundar aqui em Pedreiras. Começamos com um grupo pequeno de cerca de 20 rapazes. Hoje temos mais de 60 iniciados que já se espalharam pelo Maranhão. Depois que completam 21 anos, vão para São Luís, vão para Teresina e saem suas vidas, mas que levam esse ensinamento para sua família e para toda a sua vida. Eu me sinto muito bem, muita vontade para falar dos de Molei, eu até me sinto orgulho. E eu sou fundador deste capítulo como conselheiro consultivo. E hoje eu estou como presidente do conselho. Meu neto que entregou hoje, que é o Robert, é o retrato da minha satisfação. Você viu que a satisfação dele ao falar que ele aprendeu muito, devia muito ao seu avô, à sua avó. E falar de Demolei é dizer de um futuro brilhante daqui para frente. Porque o que a maçonaria faz é patrocinar eles, mas quem se faz mesmo são eles. Nós só patrocinamos dando local para eles reunirem e dar qualquer apoio que eles queiram. Quem se faz mesmo os de Moleis são eles. Eles é que decidem, eles é que fazem tudo. Tem um conselho consultivo composto por quatro mações, onde eu sou presidente, que quando vem alguma coisa errada com eles, a gente reúne eles. E também quando tem muita coisa que eles fazem errada, a punição é feita por a gente. Muitas vezes a gente impune até botando para fora. Mas, graças a Deus, o nosso capítulo só faz crescer. E se todo pai de família, toda mãe de família soubesse como isso é bom, fazer é procurar, como muitas procuram, para ingressar os seus filhos. Hoje é a passagem de um MC, mestre-conselheiro, Robert, nosso sobrinho, está passando por outro sobrinho, João Pedro. E eu, como venerável desta loja, enquanto eu estiver sendo venerável, darei o maior apoio a todos os MCs, especialmente João Pedro, até porque não tem nenhum parentesco com o marçomão. A Ordem de Muley é uma sociedade discreta, criada por Frank Scherman, a partir dos princípios filosóficos, fraternais, iniciáticos e filantrópicos, para jovens do sexo masculino, com idade entre os 12 e os 21 anos incompletos. Os jovens que iriam assumir a nova gestão, estavam bem animados e concentrados para fazerem o seu melhor. Balbino Pacheco falou da honra que é ser um pai de dois jovens que fazem parte da Ordem. É uma honra muito grande, né, de ter dois filhos que fazem parte dessa Ordem, Cavaleiros do Mearim, da Ordem de Muley, do município de Pedreiras. Eu recomendo aos pais que não conheçam a Ordem de Muley, vir assistir uma solenidade pública para saber do que se trata a Ordem de Muley. É muito importante a vida da criança e do adolescente esta Ordem aqui no nosso município. Todos devidamente vestidos formalmente acompanharam a cerimônia que contou com orações, discursos e toda a ritualística tradicional daquele momento. A mãe presidente do Clube de Mães também fez questão de deixar algumas palavras sobre a ocasião. Eu me sinto muito feliz, estou com o coração apertado devido à alegria do meu filho, a emoção do meu filho, por este desafio. Porque para mim é um desafio, tanto para mim quanto para ele. Porque a função do Clube de Mães é apoiar as ações dos nemoleys, tanto quanto nos jantares como nas ações sociais deles. Então para mim é uma felicidade muito grande e estou muito contente, principalmente pela felicidade do meu filho, de uma concretização de um sonho dele. São mais de 50 mil jovens no Brasil que fazem parte da Ordem de Muley. Por fim, não poderíamos deixar de falar do jovem João Pedro Soares, de apenas 19 anos, que passou a liderar cerca de 70 jovens somente na cidade de Pedreiras. Eu me sinto muito agradecido, Jorge, por estar assumindo esse cargo hoje no capítulo do Cavaleiros do Vale do Mearim, para demonstrar para toda a sociedade que a juventude tem vez e tem voz. O capítulo do Cavaleiros do Vale do Mearim vem nessa intenção de trazer os jovens para perto da gente e fazer com que melhore a sociedade lá fora. O que a gente pode fazer por eles? A gente demonstra todo um conhecimento de empreendedorismo, de liderança. Então, isso lá fora vai ajudar muito mais. Vai ser um homem que vai aprender a administrar suas finanças em casa, vai ser um homem que vai aprender a ter um certo companheirismo no seu trabalho, na sua família. O que a gente pode trazer para a sociedade é isso. Hoje o cargo que eu ocupo eu vou passar seis meses para liderar os meninos. Então, eu vou precisar da ajuda deles para ajudar a sociedade. E assim, daqui a 10, 20, 30, 50 anos, os nossos filhos, os filhos das pessoas que estarão na nova sociedade, que serão as novas gerações, vão desfrutar do prazer de ter novos homens na sociedade. E assim, daqui a 10, 20, 30 anos, os filhos das pessoas que estarão na sociedade.